Bom galera, estamos aqui no EA Sports FC 24 e aí eu queria falar uma coisa com vocês. Sabe esse barulhinho chato? Então, esse barulhinho que a gente tem, eu sei como tirar ele, então é isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom galera, tirar esse barulhinho é mais simples do que você imagina. Basta pausar qualquer partida, esse amistoso que eu coloquei, Bayern de Munique e Borussia, você vem em opções, opções de jogo. É só vir aqui no campo de áudio, colocou no campo de áudio galera, aí você vem aqui na opção volume do áudio do controle, zero. Acabou, resolvemos o problema e aí eu vou fazer o teste de novo para vocês. Observem só, a partida está rolando, beleza? Então, vou reiniciar a partida que agora vocês vão ver que acabou o barulhinho chato. Observem só, é tchau para o barulhinho, bolinha rolando, cadê o barulhinho? Acabou o barulhinho, resolvemos o problema. Então, tutorialzinho simples, tranquilo. Então, se você gostou, resolveu o seu problema, deixe aquele like, se inscreve no canal. E galera, dica muito importante para vocês. O barulhinho, ele é o menor dos problemas no FC24. O Filipão já ensina a configurar o controle, a câmera, que são outras configurações bem mais importantes do que esse barulhinho estético. É lógico que ele é chato, atrapalha a gente e tal, mas enfim. E além disso, tem muitas dicas de gameplay aqui para você, como se defender, como bater falta, como bater pênalti. Então, confira as dicas de FC24 aqui no canal Dominada de Crack. Então, é isso galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí